Salve, salve rapaziada, John MC, peguem a visão Sai um som aqui do meu filho de prudente Pedrinho MC O nome do som é ditado negro Sai um canal dele, clipe oficial Tá ligado? O som saiu ontem E eu quero ver como é que tá essa porra Fé Meu garoto Saúde, juninho Meu irmão Fiel de Da hora Que beleza, seu cara E como que vocês estão? Não sei Caminhada Irmão também Que que vocês achou? Da hora, mano É, amor Parabéns, moleque Mas e Que que a sua família acha disso tudo Que que a sua mãe acha disso aí Então, mano, com a família você sabe que é um processo De entendimento, né Mas aos poucos eles vão vendo e entendendo que o filho tá fazendo o que ama Que envolve toda uma luta Que tá correndo pelo certo principalmente E vão aceitando aos poucos e ficando feliz também Por ver o filho feliz, tá ligado? É o papo Se o rap vira Se o rap vira, você tá ligado Se o rap vira, eu ganho uma grana preta E tenho a prova Que eu quis valer a caneta Se meu povo entende minhas letras Na arte de rua Me graduo como faixa preta Por minha família visto como ovelha Por não ser colorido como a primavera Quando eu tenho nó na sua orelha Começou a me enxergar como pantera Desmascarei a quimera Disfarçadamente o sistema implanta segregação Poucos sobrevivem a essa guerra Mas tô nessa minoria Lutando pela minha nação Nunca aceitaram o que um preto faz Marginalizam nossas formas de gritar Querem que sejamos vistos como incapaz Até nossas religiões eles querem demonizar Música preta e não de bandido Nossa arte é o sentimento expressado E a voz daqueles que são oprimidos Por na velha encarregar a cicatriz do passado Lápis, cor da pele de quem? O sistema é um assassino em sério Tá voando bala, nós vem igual quem? Pelos nossos Marcos, Vinicius e nossas Marielle Queima a Babilônia, só sobra a fuligem No lado é o fardo moreno Não vem clarear a nossa origem No erro vocês insistem Serviço de preto mesmo Porque aqui serviço de branco não existe Não tenha medo, só respeito Essas zoas são nossos ringues Tocando os pretos escorrem E a bomba vocês mata no estilinguista Negra pra nós é igual Death Note Então no atraso nós escorrem No certo como o Zenbolt Crespo é Willis é bom Mas nessa vocês deram Blackface Me fala uma coisa mais linda Que nossa variedade de Black Inveja branca Lembrei do que o Brau diria Seu filho quer ser preto Mas que ironia Pô, vou logar, cara vai no CEP Trazer a autoestima, tranquilo É meu propósito no rap A mulher negra não tem a barriga suja Se vê, nós na rua não fuja A cara de maio, olhar e desconfiança É para os racistas, hoje segurança Princesa Isabel aboliu a escravidão Mas não devemos agradecer Porque pra viver não teríamos condições Sem ter pra onde correr Era permanecer Pau de fome e morrer Marionete O sistema domesticado é sua mente Controlada pelo sistema Que a cara de ama te consome Se não goza o pé da mulher na cozinha Se estava morto de fome Pô, vem a mercê do Estado Mas a palavra é mesmo Como algo ruim Mas tá cheio de branco Esse mercado Cara, gastou, leque Tá maluco Foda, porra Caralho, nós é negro, porra Não é mesquinho, não, porra Nós não é mulato Nós não é crioulo Nós é negro, negro Nós não é afrodescendente, não Nós é negro, porra Negro Negro Entenderam? Tamo junto, rapaziada Vejam o som Só papo reto Irmão, gastou, gastou, gastou Meu filho, porra Meu filho, caralho Mas com respeito Filhão, gastou Sem neurose Rapaziada, vejam o som Se inscrevam no canal do Pedrinho Tem mais som vindo aí Vocês vão gostar Tamo junto e misturado De uma MC Tem